Meu Deus, o que foi que eu fiz? Antes disso, deve-se ficar atento, pois o recenseamento vai acontecer, e a Jesus e a Maria deve-se proteger. Preciso encontrar a Maria. Xuxa, ainda não tem o que se passa com a Maria. E logo, logo, percebe-se uma grande harmonia. Mas logo, pois a mudança é que o homem está ali que tem. Que logo, logo, eu pareci dar o recenseamento. Colocarei os profissionais do homem. E hoje, na vez, mudou o vento. E hoje, na vez, mudou o vento. E hoje, na vez, mudou o vento. E hoje, o homem sagrado, nascerá o nome do rei dos judeus. Nascerão os filhos do homem. Diz a profecia que ele querá fazer sobre todos os reis da fé. Adeus! 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 Que se emissime e corresse-se a luz. Que todos, imogênios, reclimativos deste rei. Da segunda gestão de sua situação. Sejam bons! Sim, exato! Porque eu sou o homem. Que é um pedido de capacidade? Ah! O que é o primeiro de corrente? O salvo? Que se emissime e corrente? O que é um pedido de as águas? Amém. 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 Eu quero vocês, venham visitar o meu filho. Os três animados saíram dali, acreditando no futuro antes de Deus que eu falava. E seguiam para a nova eternidade, onde lá nasceu o peito de carvalho dos homens da cada cidade.